Música 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 Foi mesmo ali no chiado que encontrei o pessoa Cansado de estar parado, cansado de estar à toa Falámos do ontem e do hoje De Lisboa, do barro, alta a alfama Desabregas à madragoa, estava muito sonolento E mandei vir um café, como ele estava muito sonolento Ele se nifava rapé Passou um bocado até que ele se meteu em pé E exclamou uma ideia daquelas com muita fé Começámos a andar e eu sem noção do destino Ele disse Vamos ausentar mas só com um bocadinho Se aquilo era um bocadinho então comeu um danoninho E eu para descansar os pés andava a fazer o tino Foi então que de repente Eu estava em frente ao Expresso do Oriente Música Devagar, devagar Para viajar, mas estava a conversar Devagar, devagar Sente as palavras dele a fazer Levitar, devagar Devagar, devagar Para viajar, mas estava a conversar Devagar, devagar Sente as palavras dele a fazer Levitar Sem tirar os olhos daquilo Eu não podia acreditar Já ele bem tranquilo dizia para me acalmar Parecia impossível, não conseguia respirar E ele impacientemente mandava-me entrar Passámos pelo pico e ele fez-me olhar suspeito Até que viu os bilhetes e aí deu-se ao respeito Fiquei a pensar como o pessoal tinha feito Nós não comprávamos bilhetes Nós fomos sempre a direto Fariámos nas carruagens Até estarmos sentados Após aquele tempo todo Finalmente descansados Logo ele começou com pensamentos marados Mesmo assim foi o recorde de um minuto relaxados Pestei sempre atenção ao que eu estava a dizer Que após descobrir a Índia não tínhamos mais a dizer E como se diz show em sequer Não quer ver aí muito ponta de cor No que já se punha a mexer Pessoa, deixa eu acompanhar um novo passeio Junta na boa palestra sobre esse recreio Mora que Lisboa era nem os tempos Papiando e poesia de meus movimentos E se tem conhecimento que te serve de exemplo Muda a troca de conversa de que dia manche Se gostava, lhe bota a rimaba Na beat de Apache Na beat de Apache Vai pra barro Salta de porta em porta De copo na mão, assunto na boca Siga um legado de vida bohemia Papi alto parte com a Pocoba fêmea Inserta curta a história que já fica mais pra trás E foca a fazer humor na guitarra de gachaça Escuteu um bidade, ainda faze-lhe homenagem Mostra-lhe a respeito com a poeta de mensagem Divagar 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 Para viajar Mas estava a conversar Divagar 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 Para viajar Mas estava a conversar Divagar 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 Sem as palavras que me deve fazer ele evituar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto